O BUMUDA MES지 O BUMUDA MESondo dra-més quando eu desce mirocaço e quando eu desce O BUMUDA MES지 O BUMUDA MES multi-dumass quando eu desce mirocaço e quando eu desce É chiquidade, chiquidade Essa nove é animação É adaptada agora Todos cá tá de sarahão com sempre o f authou em x sunflower É o fim de dois, gasta que tu arrasa, vem, 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 vem Entrei no clima, balancei, 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 balancei Entrei no clima, balancei, 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 balancei Vai longe, vai longe, vai longe Corre, corre, corre Ali é onde, ali é onde, ali é onde Abre, abre, abre Vem sozinha, sozinha, para de se garantir Vem da porra, Deus, eu me guia Vem sozinha, para de se garantir Vem da porra, Deus, eu me guia Vem cá, vem cá, vem doutoré Vem casa o seu fiá, na rua seu bicho o seu Vai longe, vai longe, vai longe Eu já tomo li o comendo Me quanto me antes de ver o cachorro em bebê Ah Obrigado.